Pessoal, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. iPhone 12 Pro Max, aparelho está em loop na maçã. Estava em loop na maçã. Já fizemos aqui um reparo do software do aparelho. Lembrando pessoal, no nosso 3U2, aparelho apresentava erro 4013. Na maioria dos casos, vocês podem já ver vários técnicos mostrando, erro 4013 muitas vezes seria erro na baseband. No nosso caso, não foi esse o erro do nosso aparelho. Paramos para atender um cliente aqui pessoal, dando sequência. No caso do nosso aparelho, igual eu falei, a maioria das vezes é baseband. Tem que tirar e colocar aí na box para recuperar. No nosso caso, nós temos uma falha aqui no flex do auricular. Se você observar, nós desconectamos o flex do auricular. E o aparelho aceitou o software normalmente. Erro 4013. Problema no flex do auricular. Então eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Lembrando galera, no 3U2, erro 4013. Perdão. No iTunes, erro 4013. No 3U2 estava travado em 18, 19. Então segue a dica, um abraço. Fui.